Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Cilindro. Definição. Consideremos um círculo, região circular, de centro O e raio Rzinho, situado no plano alfa, e um segmento de reta PQ, não nulo, não paralelo e não contido em alfa. Chama-se cilindro circular ou cilindro a reunião dos segmentos congruentes paralelos a PQ, com uma extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semiespaço dos determinados por alfa. Pessoal, vale a pena ressaltar que o plano é infinito, certo? Nós o limitamos para fins didáticos, tudo bem? E qualquer plano divide o espaço em duas regiões chamadas semiespaço, certo? Elementos. O cilindro possui. Bom, é notório que ele possui duas bases, geratrizes e altura, tudo bem? Vamos ver cada elemento separadamente. Duas bases. Círculos congruentes situados em planos paralelos, certo? Geratriz. São os segmentos com uma extremidade em um ponto da circunferência de centro O e raio R e a outra no ponto correspondente da circunferência de centro O e raio R, certo? Então, todos esses segmentos aqui, paralelos e congruentes, são geratrizes. Tudo bem? A altura de um cilindro é a distância H entre os planos das bases. Superfícies. Superfície lateral é a reunião das geratrizes. A área dessa superfície é chamada área lateral indicada por AL ou SL. Uma observação importante é que o comprimento da circunferência possui medida igual a, exatamente, 2πR. Então, planificando essa superfície lateral, a medida deste lado, o lado da base, vai ser igual a 2πR. Neste caso aqui, a altura coincide com a geratriz. Superfície total é a reunião da superfície lateral com os círculos das bases. A área dessa superfície é a área total indicada por AT ou ST. Tudo bem? Então, temos aqui a superfície lateral e as duas bases. Se as geratrizes são oblíquas aos planos das bases, temos um cilindro circular oblíquo. Bom, como podemos observar, as geratrizes são oblíquas aos planos das bases. Isso implica que o cilindro também será oblíquo. Se as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases, temos um cilindro circular reto. Então, basta observar que uma única geratriz é perpendicular aos planos das bases, que todas as demais também serão. Tudo bem? Isso implica que nós vamos obter um cilindro circular reto. O cilindro circular reto é também chamado cilindro de revolução, pois é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um de seus lados. Então, pessoal, vamos analisar esse retângulo aqui. Girando esse retângulo, vamos obter esse sólido, que nós chamamos de cilindro de revolução. O eixo de rotação de um cilindro é a reta determinada pelos centros das bases. Então, temos aqui o eixo de rotação do cilindro oblíquo passando pelos centros das bases, o eixo de rotação do cilindro reto, o eixo de rotação do cilindro de revolução. Seção meridiana é a interseção do cilindro com o plano que contém o segmento de reta, O, O', determinado pelos centros das bases. Tudo bem? Então, a interseção do cilindro com o plano que contém o segmento O', gerou essa região. O cilindro reto, do mesmo modo, a interseção do cilindro com o plano que contém o segmento O', gerou essa região. Portanto, a seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo. E a seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo. Cilindro equilátero. É um cilindro cuja seção meridiana é um quadrado, portanto, apresenta a geratriz igual à altura, que também coincide com o diâmetro que é igual a 2R. Áreas lateral e total. Área lateral. A superfície lateral de um cilindro circular reto, ou cilindro de revolução, é equivalente a um retângulo de dimensões 12πr, que equivale ao comprimento da circunferência da base. e h, a altura do cilindro. Isso significa que a superfície lateral de um cilindro de revolução, desenvolvida num plano, isto é, planificada, é um retângulo de dimensões 2πr e h. Portanto, a área lateral do cilindro é 2πr vezes h. A área total de um cilindro é a soma da área lateral com as áreas das duas bases. Sabemos que a área da base é igual a πr ao quadrado. Logo, a área total é igual à área lateral mais duas vezes a área da base. Certo? Isso implica que a área total é igual à área lateral, já sabemos que é igual a 12πr vezes h, mais duas vezes a área do círculo, que é igual a πr ao quadrado. Isso implica que a área total vai ser igual a 12πr vezes h mais r. volume do cilindro. Consideremos um cilindro de altura h e área da base b1 igual a b, e um prisma de altura h e área da base b2 também igual a b. Neste caso, o cilindro e o prisma têm alturas congruentes e bases equivalentes, certo? Base 1 é igual a b e a base 2 é igual a b. Suponhamos que os dois sólidos têm as bases no mesmo plano α e estão em um dos semiespaços determinados por α. Qualquer plano β paralelo a α que secciona o cilindro também secciona o prisma e as seções b1' e b2', respectivamente, têm áreas iguais, certo? Pois são congruentes as respectivas bases. Tudo bem? b1' é igual a b1, b2' é igual a b2, são congruentes, certo? Sendo que b1 é igual a b2. Por quê? Porque ambas são iguais a uma base b, como nós dissemos a priori. Isso implica, por transitividade, que b1' é igual a b2', certo? Então, pelo princípio de Cavalieri, o cilindro e o prisma têm volumes iguais. Ou seja, o volume no cilindro é igual ao volume do prisma. Tudo bem? Nós podemos deslocar esse plano β aqui, de tal modo que ele permaneça paralelo a α. E essas medidas aqui, elas vão continuar sendo equivalentes. As medidas das áreas. Como o volume do prisma é igual a b2 vezes h, ou seja, o volume do prisma é igual a base vezes altura, certo? Segue que o volume do cilindro também vai ser igual a base vezes altura, ou, resumindamente, o volume é igual a base vezes altura. Conclusão. O volume de um cilindro é o produto da área da base pela medida da altura. Temos que o volume do cilindro vai ser igual a πr² vezes h. Temos que o volume do cilindro é o volume do cilindro é igual a base gegenüber